5 de outubro de 2020, vacina obrigatória? Não! O povo correndo, pedindo socorro ao nosso presidente, Xi Jinping, Dória, Dória querendo obrigar o povo a vacina. O povo diz não. Dia 1º, manifestação nacional contra a obrigatoriedade da vacina. Esse é o nosso protesto. Não a vacina obrigatória. Agora o povo reage. Vamos reagir, povo. Não aceitamos. Não aceitamos essa vacina obrigatória. O país que criou o vírus é o mesmo que quer obrigar o povo a ser vacinado.